Eu Quero Me Trepar Depois Eu Quero Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Depois Eu Quero Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Tem Gente Dizendo Que Eu Tô Louco E Eu Só Falo Em Tira Coco Realmente Eu Quero Tirar O Corpo Pra Depois Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Realmente Eu Quero Tirar O Corpo Pra Depois Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Eu Quero Me Trepar No Pé De Corpo Eu Quero Me Trepar Pra Tirar Coco Eu Quero Me Trepar No Pé De Corpo Eu Quero Me Trepar Pra Tirar Coco Depois Eu Quero Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Tem Gente Dizendo Que Eu Tô Louco E Eu Só Falo Em Tira Coco Realmente Eu Quero Tirar O Corpo Pra Depois Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Realmente Eu Quero Tirar O Corpo Pra Depois Quebrar O Corpo Pra Saber Se O Corpo É Ovo Pode Quem Quiser Me Chamar De Louco Mas Eu Não Quero Nem Saber Se O Corpo É Ovo Eu Quero É Quebrar O Corpo A-A-A-A-A-I!